Começou a opressão Em homenagem ao brasileiro patriota A música opressora Ao soldado do bem Com isso aqui não quero me aparecer pra ninguém Começou a opressão Apenas quero enartecer o nome Oprimindo, exprimindo Deu um homem honrado E mudará a história desse país Bolsonaro 2018 Tá chegando comigo Vem de família pobre Criado, honrada, venche Virou a esperança de um povo humilde Que está carenche Debo que sempre respeito Chiquita, chelino, menche Do fundo do túnel A luz do tiempos actuales Presente, capitã da reserva Si papo na lengua Não fuje da luta Muito menos da guerra Um espelho para todos dois Carlos, Flavio, Eduardo Tá ligado de quem tô falando Aquele que um povo clama os gritos Superman ou Messias No, 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 estou falando do mito Vitor Avante, segue em frente Que o povo já está contigo Vitor Sua arma, sua verdade Torture aos inimigos Vitor Futuro presidente É se ter bem o que eu digo Vitor Vamos mudar a história Acredite, vem e vem comigo Sim, mimimi Sim, bitivismo Eu sou um preto pobre Não mais um otário, bicho Mas a de manobra Há muito tempo fui usado Eu não sabia, não conhecia, não O outro lado, não, não Eu acordei, não, não Ele me acordou Agora vejo mais clara A real e triste situação Que há muito tempo Ele vem alertando o Brasil Que tem uma quadrilha Que roubou E roubou o país Mas agora Se temos esperança O conhecimento Me libertou da ignorância Agora sim Eu confio Em 2018 Tá chegando o mito Não, não, não É a única coisa boa do Maranhão É o presídio de Pedrinhas É É só você não estuprar Não sequestrar Não praticar latrocínio Que tu não vai pra lá, porra Acabou Acabou Vitor Avante e segue em frente Que o povo já está contigo Vitor Sua arma, sua verdade Todos os reals inimigos Vitor Futuro presidente Escute bem o que eu digo Vitor Vamos mudar a história Acredite bem e vem comigo Sempre ouvi falar em política Mas para mim Era um território hostil Onde só os bandidos teriam vez Foi depois que conheci o trabalho Do Jair Messias Bolsonaro Que eu senti interesse na política no Brasil E na história do país Bolsonaro representa a verdade A honestidade Eu tenho certeza que em 2018 O Brasil terá um novo caminho Um caminho à liberdade Bolsonaro presidente em 2018 O mito chegou Vitor Avante e segue em frente Que o povo já está contigo Vitor Sua arma, sua verdade Todos os reals inimigos Vitor Futuro presidente Escute bem o que eu digo Vitor Vamos mudar a história Acredite bem e vem comigo Vitor Peço desculpas pelo meu português Bão falado Sou venezolano Mi nome é Esteva Mais conhecido como Neon Ele é o imperador Bocadita Ele é o grupo dos tiburones E estou junto com Bolsonaro Estou junto com Bolsonaro Estou junto com Bolsonaro Vitor 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 Vitor